Oh, I've been creeping around the way Bem-vindo na Palma do Zama! Hoje eu vou ensinar como mandar o ollie O ollie é essa manobra aí Então, o pé, tem que pôr o pé aqui, ó, vem no pé, vem no pé, vem no pé O pé aqui, ó, reto, às vezes pôr o pé assim e nem assim que você não vai mandar E o pé aqui cheio E aí o que você vai ter que fazer? Vai bater aqui e chutar pra lá ao mesmo tempo Bate e chuta E aí ele vai subir Certo? Então vai! O ollie é a única manobra que é bom pra aprender parado Pra depois treinar andando As outras manobras, andando, não parado! Erros comuns durante o ollie Tem que jogar ele pra frente Tem que pular e ficar no skate Não chutar ele pra frente Tem que ficar no skate Tu pisar igual um sei lá o quê Pisar assim, ó Assim não é ollie não, ó Puxa o negócio Então é isso O ollie é essa manobra aí É a manobra mais básica do skate Manobra usada pra subir, pra descer Manobra usada como base para qualquer manobra do mundo do skate Demorou? Então é isso Então eu espero que vocês tenham curtido esse mini tutorial de ollie aí E a saga continua Estamos aqui no pico aqui, ó Vou apresentar o pico já pra vocês em outro vídeo E já era Vamos fazer o encerramento do ollie Demorou? Então se tiver alguma dúvida aí sobre o ollie Manda mensagem aí Mas o ollie é isso É bater e pisar Bater e chutar Ao mesmo tempo Na mesma sincronia No mesmo ritmo Bateu e chuta Ó, bate e chuta ele É os dois Bateu e chutou E aí ele sobe Demorou? Eu vou filmar um ollie ali, ó Pulando o capacete E um ollie ali Certo? Valeu Vai acompanhando aí Saiga esse kickboard Tá começando Bien Em Aí Lo 1 3 2 3 Tchau.